Ah, isso deve ter doído muito Oh, cachorro, meu Deus Não é isso, amor, olha o Mickey, ele tá com outra Oi, galera Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de React E dessa vez vão ser situações que não saíram como planejado, né, Rafa? É, pois é, às vezes a gente faz um planejamento, né? Quer fazer uma coisa direitinho, só que no meio do caminho Não dá certo, isso acontece Acontece várias vezes, na nossa vida acontece, na vida de vocês também acontece E hoje já começa assim, porque já tem aqui uma foto E que o pessoal, eles quiserem tirar uma foto inovadora, né, Rafa? Eu acho que eles queriam fazer briga de galo Briga de galo? Eu acho que não Você conhece briga de galo? Conheço briga de galo, que o pessoal sobe assim Sobe, e aí, tipo... Geralmente é dentro da piscina, né, porque é perigoso de cair e se machucar Acho que ele foi tentar fazer briga de galo, ou então tirar uma foto nova e não ficou bom É, eu imaginei que eles foram tirar uma foto, tipo assim, na cor funda do outro Mas acabaram caindo Um foi tentar se apoiar no outro e todo mundo foi caindo, entendeu? Nossa, é verdade, coitada, a moça tá tentando salvar outra moça Não deu certo Mas a pessoa tá ali tirando foto É, foi na hora A foto saiu Saiu na hora E agora nós estamos vendo aqui uma foto de Natal, mas tá escrito assim, Love, só que eles tão chorando, né? Era pra ser uma foto feliz, né? Uma foto de... Aquela foto tirada na árvore de Natal pra guardar no futuro por anos e anos Uma ainda com uma placa inscrito Love, só que não deu certo E aí, tipo assim, vai tirar foto na árvore de Natal? Sim! Não adianta chorar Vai tirar sim, porque quando vocês crescerem, vocês vão ver essas fotos Vocês têm isso de tirar foto na árvore de Natal? Porque tudo a gente tira, né, Rafa? A gente tem que tirar E eu gosto de ir no shopping e tirar com o Papai Noel Comenta aí se vocês gostam também de tirar foto na árvore de Natal com o Papai Noel Comenta pra gente ficar sabendo E, pelo que eu vi aqui, não deu muito certo Não foi como planejado, né? Não foi Nossa, coitadinhos, né? Por que será? Quem será que ele deve estar batendo a foto, hein? Não sei, acho que deu ruim Alguma coisa deu errado Será que eles não ganharam o presente? Pode ser isso, pode ser também Eita! Essa aí eu acho que é montagem Acho que é arrumado, hein, Felipe? Eu acho que não é não, Rafa Eu acho que sim, olha só Presta atenção aos detalhes Ele tá sem tênis, ela tá com tênis Ai, tem uma coisa preta ali atrás Tipo um tênis É, ou seja, como se ele tivesse tirado o tênis Pra se jogar Se jogar E aí alguém lá atrás dele já tava combinado de tirar a foto A foto Porque, né? Pode ser que seja combinado Mas se não foi combinado A moça ia tirar uma selfie ali Ele escorregou Pá! Caiu no meio do mar Mas eu acho que foi combinado sim Porque o que eu acho muito estranho É essa outra câmera tirando a foto É, mas eles podiam estar tirando foto só da foto Tirando a foto só da paisagem Ah, mas quem faz isso, filho? Sabe o que eu achei? Eu acho que não pode ser combinado por um motivo Qual motivo? Tá vendo o mar ali atrás como tá agitado? Não, não tá muito agitado Ah, tá Ah, o da frente O da frente Porque ele vai cair, não É, mas tipo assim É o mesmo mar Então perigoso, né? Perigoso É, eu não sei, gente Tem que analisar bem direitinho Mas eu votaria que é fake Não, eu também acho Que não é fake Eu acho que foi combinado Mas não é uma montagem Não, mas é fake Não, mas não é uma montagem Não, não é uma montagem Então, foi combinado Mas não é falso Tudo bem Olha, esse aí sou eu, né, gente? Eu adoro tentar fazer essas fotos Que estão na moda Mas sempre tá errado Expectativa versus realidade Olha a expectativa lá Bonitão Cabelo saindo assim Pá, com o sol atrás A realidade Gente, a realidade é essa Eu não sei como esse pessoal consegue fazer Essa foto aí do cabelo Eu acho super maneiro Só que eu já tentei fazer várias vezes E não sai assim bonito esse negócio Mas olha, olha É o menino que tá ali, né? Olha como o cabelo Como o pescoço dele tá Muito lá atrás assim Muito lá atrás Ele não virou total Sem contar que também Tem o sol ali Tem uma água Essa daqui Eu não sei se ela Ela tentou tirar da água também? Não, mas ela tirou do ângulo errado, né? Porque tem que estar pegando ali o horizonte Ela tirou pegando as casas Ficou estranho A pessoa da câmera tinha que estar do outro lado E ela tinha que estar É... Tipo assim Mais embaixo Metais do corpo na água, né? Metais do corpo na água Não deu certo Não saiu como planejado mesmo Saiu Ai, coitada Gente, que pavor Ai, imagina você estar comendo Ela ser um sanduichão Lanchando e pá Vem um pássaro e rouba Gente, quem conseguiu tirar essa foto perfeita? Né? Na hora Plá Roubo em flagrante Foi um roubo em flagrante E o legal foi que a senhora ali do lado Ela viu isso acontecer Ela olhou Ela tá olhando pro roubo Ela tá com uma cara assim, tipo Ih, deu ruim, sabe? Deu ruim, se deu mal É, você tá lá no seu lanche E infelizmente vem um pássaro e rouba Ai, arma demais, né, gente? Que isso, gente? Não tô entendendo nada Ah, esse eu também buguei agora Quando você se sente excluído de tudo É, todo mundo é careca? Não Ou então tá todo mundo fazendo uma pose e ele não? É, acho que todo mundo tá fazendo uma pose e ele não Mas todo mundo também é careca Ah O que, o que, o que? Eu entendi, eu acho que todo mundo ali se conhece Menos ele Todo mundo ali é da mesma, tipo, uma excursão pra viagem, sabe? Ah, entendi Tá todo mundo em... Todo mundo se conhece É, vamos falar Vamos bonde pra Disney de 2022 Aí juntou todo mundo Pá, vamos E uma pessoa comprou ele sozinho E uma pessoa comprou Ou seja, ficou todo mundo e ele sozinho ali Que triste, né? Coitado Tanto que ele tá com uma cara assim de boladão Boladão Não conheço ninguém Todo mundo se conhece Mas a pessoa tá fazendo assim É a pose, Edu Por isso que eu acho que todo mundo se conhece, entendeu? É, pode ser mesmo Coitado Ele nem deve tá sabendo, né? Nem deve Ele deve... O pessoal deve ter pedido assim Ero, moça, tira uma foto aí de geral E ele, tipo, não... Sabe? Ele ficou quietinho É, tadinho, né? É Falando do cachorro... O que? Gente, não tô entendendo... Ai, o que? A pessoa... Ah, calma aí Eu acho que era uma live Ah E aí... O cachorro queira participar do exercício Isso É, esse daí me bugou um pouco também Porque... Ah, eu entendi A live não saiu como planejado Não saiu como planejado Moça que tava praticando algum exercício E aí o cachorro, tipo... O que que tá acontecendo aqui? Entrou na frente e bugou tudo, né? Bugou Porque... Imagina Nossa, eu acho muito engraçado Quando o cachorro, o bebê Pega assim Entra na câmera Pega o celular assim E fica assim Eu acho muito engraçado, gente Quando a criança sai correndo Gente, o que aconteceu? Ah, a criança arrancou a peruca Era peruca? Era, peruca, né? Ah, não arrancou o cabelo não Arrancou a peruca Mas olha a cara da criança Tipo assim, fiz uma besteira muito grande É, ela tá com essa cara ali no final No terceiro... Na terceira foto Tá com a cara de... Meu Deus, desculpa Meu Deus, mãe, por favor Bota de novo, bota de novo E a mãe ficou rindo lá muito Acho que a mãe já esperava, sabia? É, vou esperar Puxa aqui, meu filho Quando puxou... E aí ele não esperava Ele não esperava É uma menina, eu acho É? Ah, tá Achei que fosse um menino Ai... Gente, o cabelo dele tava lindo Por que que ele foi mexer? Não sei Ele devia estar achando grande Pensou assim Ah, vou cortar Já que eu vou no salão O pessoal passa a máquina Vou tentar Vou tentar Pegou a máquina do pai Foi pro banheiro Pra frente do espelho E ele tá com uma blusa Do Gold State Que o Luiz adora Do Gold State Warriors É, time to ask Stephen Curry Ele tá com a camisa Do Stephen Curry Como tu sabe Que é o Stephen Curry? Que é o 30 ali Ah, por causa do número? O número, Stephen Curry Nossa, mas ele fez um buraco, né? Fez um buraco Agora eu acho que vai ter Que passar a máquina zero, né? Ah, não Espera crescer Mas vai ficar um buraco ali? Ah, eu deixaria Vai cortar a cabela toda É, é Ah, não Tá tão bonitinho Vai ficar um buraco no meio Assim, que é estranho Ah, não sei Ah, não sei Mas foi engraçado isso Ai, que dor Ai Ai, que dor Tô até pegando aqui no meu nariz Tô pegando aqui no meu nariz Eu acho que isso daí Não é zoológico Tem zoológico Que tu dá a banana pro Pro macaquinho Mas que tu pode pegar ele assim Nesse nível de proximidade É um nível de Eu acho que era o macaco dele Ele tinha esse macaco E aí mordeu Arrancou o nariz Pensou assim Ai, que bonitinho Quero brincar Nhaque Nhaque E essa daí Essa foto realmente Não sei como planejada Era pra ser uma foto bonitinha E tomar uma mordida Nossa, coitado Às vezes acho que nem era uma foto Acho que era um vídeo Tá vendo como tá tremidinho Ah, era um print depois Um print do vídeo Pode ser Meu Deus Ele tava vindo pra foto Com certeza Esse daí tá Eu vou partir para a foto também Será que ele tá bem agora? Será que ele machucou o braço? Quebrou o braço assim? Não, acho que o braço ele não quebrou não Porque ele não tá Tá assim de lado Acho que se ele tivesse o braço mais pra baixo Acho que ele machucaria Acho que ele vai machucar ali a bunda, a perna Que droga, né? Uhum Ai, dá que duro pra caramba Com certeza E de certa forma ele participou da foto Ele participou, ele conseguiu fazer o que ele queria Ele brilhou Porque eu só tô olhando pra ele É, o pessoal ficou esquecido ali Eu nem tô olhando mais pra ninguém Eu tô ali focado nele Uhum E olha só Ele Ele tá com a blusa do time Será que é um jogador? Ah, acho que não Acho que vende Tá bala de neve, né? Comprou É É isso Ah, isso deve ter doído muito Porque esses discos doem, gente Pra quem não entendeu Aqui tem um disco E aí o disco foi na cara da moça E se você percebeu Olha só, o outro moço Ele também viu que o disco tava na direção dele Não, acho que não Acho que ele só piscou na hora da foto Acho que não Acho que foi reflexo Você acha que ele percebeu? Porque o braço dele não tá fazendo nenhum movimento Das duas moças O braço tá fazendo movimento, tá vendo? Tá meio movimentado Mas a outra moça tá paralisada no sorriso, ó Ela, tipo assim, ficou sem graça, né? Pô, mas ia tomar Pô, ele ia tomar uma disco Ela não ia tomar Que vai tomar do meio Você acha que o braço dela levantou A tempo de conter? Acho que não Acho que tomou Tá muito perto Tá muito perto, né? E foi bem no dente, assim Naquela pancada que dói, sabe? Se ela se abaixou Tá Aí foi assim com a cabeça Acho que tá muito perto Pra ela conseguir se abaixar O que que é isso? Meu Deus, entendi tudo Eu não Entendi tudo O cachorro tá seguindo o raio laser Vai dar uma mordida ali? Vai dar uma mordida ali Ai Que dor Nossa, o cachorro tá prestes a morder Mas eu acho que isso aí As coisas saíram como planejado Porque alguém tá com laser ali Acho que também era um frame de um vídeo, sabia? É, um vídeo também Saíram como planejado Porque a pessoa tava com laser lá pra fazer, né? Isso acontecer Nossa Mas isso foi no lugar errado Colocaram sem querer, assim, no lugar errado Ah, duvido Porque tem que ficar paradinho Você acha que foi de propósito? Eu acho que foi de propósito Nossa, foi de propósito É vacilo, né? É vacilo, né? E a dor que esse menino sentiu Não, é muito vacilo Planejaram isso, e bem Que isso? O cachorro O cachorro voou? Não Esse, não entendi Coitado Será que o cachorro caiu? Não, elas não soltaram o cachorro Senão o cachorro estaria na frente e lá atrás Mas acho que quando elas foram pular Levantou a areia Chutaram? Ou chutou o cachorro, meu Deus Ai, chutaram o cachorro É verdade, agora que eu entendi Foi todinho Foram tirar uma foto pulando O cachorro tava atrás Pá, pegou Pegou Tadinho do bichinho Era um mini dog Parecia o like Parecia o like Uma versão um pouco maior Uma versão 2.0 Um pouco voador também Ai, tadinho Eu espero que ele esteja bem Mas acho que ele deve estar, né É, deve estar Foi só um chutinho Sem querer, né Por causa do pulo Porque tu viu que essa menina aqui Essa daqui que tá na direita Ela pulou com a perna pra frente É, a outra Que deve ser a mãe É, e chegou assim Botou pra trás Pra trás, aí pegou No cachorrinho Tadinho Nossa, bichinho Meu Deus Tadinha da Minnie O que aconteceu com ela, gente? Não, é isso, amor Olha o Mickey Ele tá com outra Agora que eu percebi Ai, tu não entendeu Eu achei Olha a carinha dela É porque, vamos falar a verdade Essa não é Minnie original, não, gente Não, é Minnie de Nova York É uma Minnie fake É uma Minnie falsificada Sim Lá tem muito isso, gente Eles fazem muito Umas fantasias estranhas Até assustadoras E uma coisa que eles prezam muito Na Disney É não tirar essa cabeça, né Pra, tipo Você continuar com a magia Que aquilo ali existe Que não é uma pessoa fantasiada Você imaginar mesmo isso Só que lá em Nova York Eles não se preocupam Tem vários Eles tiram a cabeça Botam a cabeça na hora De tirar a foto Eles nem ligam pra nada É, eu não sei nem como Isso é permitido, né Mas, lá na Disney mesmo No parque No parque Só pode ter uma Minnie Por exemplo, tem uma Minnie Em um local do parque Só que ela fica Pra, tipo assim Pra eles saberem Que não pode ter uma aqui E uma lá Só existe uma É, porque só existe uma Então, se você tá vendo Uma Minnie Numa parte do parque Ela só vai estar ali Ela só vai estar ali Você não vai ter uma amiga sua Que vai estar lá Olhando Ah, eu tô aqui Com a Minnie também Sabe? É, não vai ter isso Só que aqui Nessa situação Tem a Minnie Tem o Mickey Sem a cabeça Com uma outra menina Que não é a Minnie Que não é a Minnie A Minnie tá ali Boa dona Agora que eu entendi tudo Tadinha, né? Tadinha da Minnie Nossa Calma, gente Não entendi Calma, gente Não entendi Eu entendi Ele botou as coisas pra baixo Ou não? Não Ficou feio dele É, ficou feio Tadinha Ele tá tristão Olha a cara dele Nossa Porque as mulheres Elas fizeram bem Tá bem bonito Os delas Os delas Pô, mas o dele Aquela parte de baixo Ele tá boa, né? Só deu ruim Quando foi ali Pro Flamengo É Flamengo Isso Pavão Pavão azul Pavão É, só deu ruim Quando foi pro Pavão Mas dá pra ver Que todas as mulheres Estão felizes Ele tá tristão É, mas se eu fosse ele Botava um sorriso no rosto Vendia que era o Lomolusco Tá parecendo um Lomolusco Tá achando Mas não parece um Pavão Não, não parece um Pavão O dele parece uma coisa Do mar, do oceano Nossa, aquele ali Debaixo tá muito bonito Esse daqui, né? Esse aí tá lindão É, tá bonitaço Eita, isso aí é a gente É muito Isso daí é a gente Muita gente A gente gravou um vídeo desse Com esse brinquedo até É, a gente gravou Com esse Bota a imagem aí Da gente caindo Uma vez aí, editor Eu acho que ela vai conseguir, hein, galera Assim ela vai Isso É isso É, galera A gente caiu direto Brincando com esse brinquedo É muito divertido Mas acontece isso, né? Foi bem na cara Realmente acontecem coisas Que você não planeja Nesse brinquedo Sai correndo E pá, cai E aconteceu com essa criança Ela foi pular de um pro outro E foi de cabeça ali Faz parte, né? Faz parte E essa é a nossa última foto De situações Que não saíram como planejado Não saíram como planejado, galera E nós reagimos pra vocês Foi muito divertido Gostei bastante Eu não esperava certas coisas Sabia? Eu também O que mais me surpreendeu Acho que foi a questão da Minnie ali Que eu não entendi muito bem Depois quando eu vi Opa Você não entendeu, né? Bom, gente Mas vai deixando muito like Se vocês querem mais vídeos de reacts Aqui no canal Então capricha no like Bota uma meta de 70 mil likes E bota o dedo no like É isso aí Compartilha pra todo mundo Que, assim, nunca viu essas coisas estranhas Acontecerem Se inscreve aqui no canal Pra não perder os próximos vídeos Hoje, 6 horas, também tem vídeo novo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau